Hoje, o telescópio Event Horizon tem o prazer de partilhar a primeira imagem direta do gentil gigante no centro da nossa galáxia. Está apresentado ao mundo o buraco negro, super maciço, sagitário A, um monstro no centro da Via Láctea que devora qualquer matéria no raio da força gravitacional. É apenas o segundo a ser fotografado, tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, um diâmetro de 60 milhões de quilómetros, daí a alcunha de monstro, e está localizado a cerca de 26 mil anos-luz da Terra. Os cientistas não escondem o entusiasmo, Katie Bauman conta que teve de se beliscar várias vezes para ter a certeza de que estava a ver um buraco negro no centro da nossa galáxia. Tal como a investigadora do Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, a comunidade científica está convencida de que quase todas as galáxias têm um buraco negro no centro. A imagem do chamado gentil gigante foi feita por oito radiotelescópios.